Olá, meu nome é Walter dos Santos, gravando mais um vídeo para vocês. Gente, eu vou ensinar na prática como vocês fazerem a consulta do PIS, do PASEP e especialmente da cota do PIS. A cota do PIS é aquele que nós já explicamos daquele período de 1971 a 1988. Enquanto eu me preparava para gravar esse vídeo, nós estamos soltando vários vídeos agora no começo da semana, porque eu recebi algumas informações de que durante essa semana vai ter muitas notícias para eu passar para vocês aqui no canal. Enquanto a gente se preparava, eu recebi alguns questionamentos aqui da dona Severina Ramos Cordeiro da Silva Silva. Ela quer saber exatamente a respeito das cotas do PIS, que é o período lá retroativo de 1971 a 1988. Igualmente a dona Maria Iranildes Vieira Pereira Mourato. Acho que é isso, dona Maria. Se eu falei errado o nome da senhora, me perdoe, me desculpe. Elas todas são pessoas, segundo a dona Severina, inscritas no canal. Daí a importância de vocês se inscrever para eu responder vocês de forma individualizada. Senão eu não dou conta. Se eu for responder as pessoas que não são inscritas no canal, eu vou ser desleal com as pessoas que me seguem, gente. Então eu tenho que dar atenção para essas pessoas. Vejam para vocês verem que não é demagogia o tanto de e-mail que eu recebo aqui enquanto eu estou falando com vocês. Então são milhares de e-mails. Fora o e-mail, eu recebo muitos questionamentos aqui do próprio canal. Além do canal, nós temos um blog que nós tratamos com muita responsabilidade. Para vocês terem ideia, além dos quatro escritórios que eu tomo conta, que eu tenho a minha profissão, eu contratei uma secretária só para cuidar das perguntas de vocês. E aí ela me passa por ordem de chegada para eu responder vocês de forma individualizada. Além de tudo isso, nós temos o perfil no Jus Brasil, que eu recebo milhares de perguntas pelo Jus Brasil. Além do Jus Brasil, nós temos a página ainda no Jus.com, que é outro site de perguntas jurídicas, que nós recebemos milhares, além da nossa página no Facebook, Professor Walter dos Santos, e outras e outras páginas. Então, daí a importância de você estar inscrito aqui no canal, para eu saber se eu respondo a tua pergunta ou não. Se não, não tem como, é humanamente impossível eu responder a todo mundo que vem aqui só e faz uma pergunta. Se você é inscrito, não. Eu tenho por obrigação de te responder, tá bom? Dito isto, vamos fazer uma consulta para vocês verem como funciona diretamente no site da Caixa Econômica Federal. O link vai ficar, desta página aqui, vai ficar de um artigo lá no meu blog, que já existe esse artigo lá no blog. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês, tá? E vocês vão vir direto para esta página. Igualmente, aqui no caso da dona Severina, que ela me perguntou, do esposo dela, do marido dela, a senhora só seguir essas instruções, tá bom, dona Severina? Que a senhora vai ver como consultar. Está lá no artigo no meu blog. Então, você vai vir aqui e vai digitar o NIS, o PIS da pessoa, ou o PASEP, tanto faz, tá bom? Digita aqui em cima, onde eu vou digitar para vocês verem. Digitado aqui, inseridos os dados, basta você vir aqui e clicar, não sou um robô. Feito este procedimento, clica em OK. Lembrando que para todo este procedimento, você antes deve ter criado a sua senha. Se você não souber como criar a senha, me avise que eu te ensino, ok? Clica aqui em OK e aí ele vai direcionar a gente para a próxima página. Veja, estamos aqui direto no site da Caixa Econômica Federal e aqui ele nos mostra todas as informações a respeito do FGTS. Não é o caso agora. É até importante consultar, mas não é o caso. Nós vamos vir direto aqui para o PIS, que é o intuito principal deste vídeo. E aí nós vamos consultar o pagamento para ver quais as informações que a Caixa vai nos dar. Veja, aqui está a informação do PIS, que é o abono salarial. Esta pessoa aqui, que é a minha sogrinha, ela tem de cota do PIS, o Dona Severina, para receber, que é isso que a senhora está perguntando aqui, relacionado a este período de 1971 a 1988. Então, a minha sogra, que é a pessoa que eu estou consultando, ela tem lá para receber R$ 2.333,30. Nós vamos fazer um churrasco com este dinheiro aqui. Ela já me falou isso. Um abraço para a Dona Marilda. Ela já me comunicou, já passou essa informação. E nós vamos fazer um churrasco com picanha. Eu não bebo, mas ela vai comprar uma Coca-Cola para a gente tomar. Então, nós vamos fazer um churrasco com isso. E aqui embaixo, brincadeiras à parte, pessoal, aqui embaixo está o valor. Veja, este valor aqui embaixo é aquela correção monetária. Nós estamos, neste momento, suspenso o pagamento. Está suspenso por quê? Houve uma paralisação exatamente para que ocorresse essa atualização monetária. para fazer a correção do juro deste dinheiro que fica aqui ou do abono salarial. Neste caso, está sendo corrigido tanto a cota como o abono. E dessa correção, resultou nisso daqui para ela. Está vendo? R$ 139,98 só de correção. Então, este rendimento aqui é o que o dinheiro deu de juro de correção monetária. Então, resultou nisso daqui que também vai ser pago para ela. Só que este valor aqui vai ser pago somente o ano que vem para ela. No caso dela, pela data de nascimento, em janeiro do ano que vem. Então, vocês viram como é fácil? Compreendeu essa parte? Se tiver dúvida, dá uma paradinha no vídeo. Volta para vocês acompanhar o procedimento. Para eu não ficar repisando no que eu já havia falado. Mas é muito simples este pagamento. Então, creio que respondi aqui a pergunta da dona Severina e da dona Maria ao mesmo tempo. Então, para que elas façam a consulta, basta ir lá no site da Caixa Econômica Federal, além das possibilidades de consultar diretamente, pessoalmente, nas agências ou com cartão cidadão. Nós já explicamos isso em vídeos anteriores. Não vamos entrar para não ficar falando de assuntos já mencionados aqui. Mas hoje, o intuito é que ela consulta pela internet. Então, basta a senhora acessar o site que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Lembrando que você vai acessar o artigo do meu blog. Do meu blog vai ter mais instrução. E aí você acessa este site aqui da Caixa Econômica Federal e realiza esse procedimento que eu acabei de te falar. Além disso, eu vou tentar soltar um vídeo para vocês, mesmo com a imagem ruim, de como fazer a consulta dos outros procedimentos pelo celular. Eu vou ver se eu consigo soltar. Vou deixar programado para este vídeo ser publicado talvez na madrugada de hoje para amanhã ou da manhã para depois. Depois eu verifico isso. Mas eu solicito a vocês que se inscrevam no nosso canal mais uma vez. Vocês viram o tanto de perguntas que eu recebo. Então, não tem como aqui. Nesse momento está chegando pergunta aqui no meu e-mail. Não tem como eu responder para todo mundo se a pessoa não for inscrita no canal. Se você é inscrita no canal, eu tenho por obrigação, porque você está me seguindo no meu canal. Então, eu tenho que buscar informação para te responder. Sou eu mesmo que respondo as suas perguntas de forma individualizada. Tem pergunta, às vezes, que eu compro livro para responder a sua pergunta. Eu compro livro jurídico, que às vezes nem eu sei responder. A gente faz a faculdade, mas não sabe de tudo. Apesar de ser formado em Direito, não sabe de tudo. Então, eu tenho que pesquisar para responder a sua pergunta. E aí, como que eu vou ficar respondendo perguntas aleatórias da pessoa que sequer é inscrita no canal? Se quer, dê um joinha aqui para mim. Se quer, a pessoa dê um likezinho. Como que eu vou responder a pessoa dessa? Não tem como. Você entendeu? Um forte abraço para você. Me acompanhe nas redes sociais. Se inscreva no meu canal. Me siga nas redes sociais. Faça a sua pergunta. Que para você que é inscrito, eu terei maior prazer em te responder. Forte abraço. Até o próximo vídeo.